Seja muito bem-vindo a um episódio do PodDoutor, que é o seu podcast em saúde. Tenho um recadinho pra você. No mercado há mais de 20 anos, o Vita é referência nacional em consultas ortopédicas, assim como em sessões de reabilitação, oferecendo soluções completas e integradas à jornada de saúde das pessoas. Os tratamentos são amplos, atendendo desde atletas que buscam alto desempenho até pessoas que possuem dores ou limitações de movimento. A conduta de tratamento segue protocolos baseados em evidências e nas mais recentes pesquisas científicas mundiais e são totalmente individualizadas. Contamos com o que há de mais atual em equipamentos e uma equipe multidisciplinar. O Vita faz parte do Grupo Fleury, uma das mais respeitadas empresas de saúde no país. Fala pessoal, Dr. Sidney aqui, apresentador do melhor podcast de saúde do Brasil, o PodDoutor. Que você já sabe, quando você compartilha, você espalha a saúde. Então, obrigado por estar aí. Já vai se inscrevendo no canal pra que a gente possa continuar levando pra você o nosso maior propósito, que é levar pra você informação de qualidade, informação boa, informação checada em saúde. Você sabe que, infelizmente, a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre tão boas. Então, o nosso propósito é o contrário. E como nós cumprimos o nosso propósito? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos a discutir. Hoje, a gente tem a honra de receber aqui o Dr. Thiago Coutinho, do Grupo Fleury, do Vita. Muito obrigado, Dr. Thiago Coutinho, ortopedista. Obrigado por aceitar o desafio de dividir conhecimentos aqui com a gente. Muito obrigado, à vontade. Obrigado a você, Sidney, pelo convite aí. Obrigado ao Grupo Fleury e do Vita pela oportunidade de estar aqui representando a turma. O grupo é grande. Sinto lisonjeado de poder estar aqui batendo um papo com você. Sensacional. O poder doutor também se sente extremamente lisonjeado em receber o Grupo Fleury e o Vita, que é uma clínica de excelência em ortopedia, reabilitação. Conheço muitos dos colegas que estão por lá atendendo atletas, não atletas, de maneira excelente. E vamos falar aqui hoje, então, sobre um assunto que certamente passa pela vida de todos nós. Acho que a gente pode dizer assim, vamos aqui no desencorrolar da conversa, que é hérnia. Então, vamos falar sobre as hérnias da coluna. A hérnia pode acontecer em outros lugares do corpo, mas hoje o nosso assunto aqui com ortopedista especialista em coluna é sobre hérnias da coluna. Então, vamos começar pelo começo, né, doutor Tiago? O que seria uma hérnia? Qual é a estrutura da coluna formada? Como é que é a coluna? Para que ela serve? E o que é uma hérnia? É, na verdade, assim, né? A gente, todo mundo ouve falar em hérnia de disco, né? Hérnia de disco é o que é uma hérnia de disco, né? Na verdade, a nossa coluna, a gente tem diversas vértebras. E entre elas, para que se mantenha um movimento, ou seja, todos esses movimentos que a gente faz, essas vértebras, elas são móveis, ou seja, elas se mexem e têm estruturas na parte posterior articulares, uma articulação como da mão do dedo, e na parte da frente, que tem o corpo vertebral, tudo. A gente tem um disco, que a gente chama como se fosse um amortecedor, uma almofada, mas ele também tem um papel de fazer com que mexa uma vértebra com a outra, né? E no meio, ou seja, atrás desse disco, no meio, na parte mais central, a gente tem o canal onde estão os nervos, que vão suprir a enervação da musculatura de todo o nosso corpo, né? Sendo ela cervical para os braços e lombar são as mais comuns para as suas pernas, para os membros inferiores. Então, basicamente, é o que é a estrutura da coluna. Então, a gente sempre fala num nível de coluna entre uma vértebra e outra. E o que tem nessa vértebra é o disco intervertebral. Perfeito. Então, para quem está lá entender, a gente tem, então, nosso sistema nervoso. Então, por exemplo, vamos dizer, a gente tem nosso cérebro, a coluna, são um monte de vértebras, uma em cima da outra, e por dentro, se a gente dizia assim, por dentro da coluna, você tem a comunicação que vem lá do seu cérebro para mandar, para trabalhar seu corpo inteiro. Desde a pontinha do pé, do dedo do pé, até seu braço, tudo que a gente mexe. Então, a importância da coluna seria proteger, por exemplo, entre... A gente tem um fator de sustentação, né? Do corpo mesmo, né? Nossos seres humanos, a gente fica em pé, muito por conta dessa estrutura da coluna, né? Então, a gente faz, a coluna tem o poder ou o papel de sustentar o nosso tronco. A gente é ereto por conta da conformação da nossa coluna, né? E aí, por isso que veio a questão dos problemas da coluna, porque a gente está sustentando e está indo, vamos dizer, forçando um pouco a estrutura que está ali. E a gente tem, entre as vértebras, que são bloquinhos, os ósseos, né? A gente tem os discos intervertebrais. E no meio, vamos dizer, na verdade, não está no meio do disco. Ela está para trás do disco, só que no meio de uma vértebra. Porque a vértebra tem a parte anterior e a parte posterior. A parte da frente e a parte de trás. Isso, exatamente. E aí, no meio disso, a gente tem como se fosse um conduto, né? Imagina que a gente está falando de uma obra, tem um conduíte onde passam os fios que vão levar a nossa iluminação aqui. Então, esse conduto tem as fibras neurológicas, as fibras neurais, que começam na nossa cabeça, né? Então, sai por todo esse conduto até aqui a base da coluna lombar. Então, com as suas ramificações, para formar os nervos que vão enervar os músculos ou os órgãos que saem, que são responsáveis por cada partezinha, assim, que a gente tem da saída ali da coluna. Perfeito. Então, além de manter-nos em pé, né? Nessa estrutura que nós vamos conversando, ela também é responsável por ter, sob proteção dela, a tal da medula espinhal, né? Exato. Que leva, que é a comunicação, posso dizer assim, entre o nosso sistema nervoso, o cérebro e o nosso corpo todo. Essa medula, ela corre dentro desse conduíte que você falou. É. E aí, ela vai soltando pequenas enervações, fioszinhos. É, a gente tem isso de raiz nervosa. Raiz. Que vão formar os nervos, por exemplo, é muito famoso. Eu estou com dor ciática. Lembra do ciático que você ouviu falar aí? Saiu de lá também. Exato. Então, a dor ciática, tudo bem, ela pode ter uma compressão do nervo fora da coluna, mas o mais normal e o disparado mais comum é que a gente tenha algum problema que venha na pré-formação, ou seja, na raiz do nervo que forma o nervo ciático. Isso é na coluna. Então, doeu lá na perna, vamos dizer, no membro inferior, mas o problema pode estar lá, vai... Normalmente ele é na coluna. Na saída desse conduíte e é isso que nós vamos trabalhar, então, nas patologias, nas doenças de coluna. Isso. Hérnia é uma delas. Isso. Então, legal. Você explicou aqui pra... E aquela história que você falou agora, né? Eu me lembrei de uma coisa que evolutivamente, né? Se você for pensar na evolução aí de Darwin, antigamente a gente não andava em pé, né? Exatamente. Tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. A coluna foi sendo sobrecarregada, mais solicitada e permitiu a evolução do homem. É isso mesmo? É, exatamente isso. Então, por isso que a gente tem... Você não vai ver um macaco com problema de coluna, né? Porque ele tá andando todo curvado. Teoricamente, assim... Sobrecarrega menos. Exatamente. Ele distribui melhor, distribui nas quatro patas, né? Então, assim, você tem uma questão que nós éramos quadrúpedes e viramos bípedes, né? Então, assim, toda essa sustentação e a coluna tem um papel fundamental nisso, né? Então, assim, realmente é uma questão bem importante e é uma coisa muito comum. Muita gente vai ter um problema na coluna em si, né? Então, assim, eu gosto de brincar muito com meus pacientes, né? Se você não teve nenhuma dor, não conhece ou nunca teve nenhuma dor na coluna na sua vida, você vai ter, pelo menos uma vez, uma crise na vida, sendo ela ou não proveniente de uma hernia de disco. Aí o pessoal falou assim, olha, mas tem muita gente que falou, é, por isso que eu escolhi fazer coluna. Porque coluna tem muita gente que vai ter problema. Se pouca dessa muita gente precisar de um auxílio médico, aí já tá bom, tudo bem, nós vamos morrer de fome. Eu também não sou, eu não sou ortopedista, mas eu concordo 100% com a tua fala, porque se eu fizer uma ressonância, eu nunca tive nenhum sintoma ainda, né? Porque, na verdade, é um privilégio você um dia poder ter, né? Que significa que você chegou lá, né? Então, as doenças degenerativas vão acabar um dia sobrecarregando isso. Mas também tem formas de a gente melhorar, evitar um pouco postergar, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas voltando à nossa conversa, que a gente deu uma explicada, então, sobre a coluna, sobre a questão do homem sair evolutivamente das quatro patas, e é isso mesmo, gente. Não é uma, a gente não tá fazendo uma metáfora, né? É real. É real. Então, isso é uma evolução. E a coluna, então, precisou, já que agora a gravidade aperta ela pra baixo, precisou cada vez, virou cada vez mais protagonista nessa posição. E aí, os disquinhos, que são aqueles discos que você falou, que são os coxins, são os amortecedores, eles foram sofrendo. Por isso que chegou, como que é, então, a hérnia de disco? O que que acontece? Imagina que o disco, ele funciona como se fosse um amortecedor mesmo, né? Esse amortecedor é pra dar essa sustentabilidade e pra você não ficar batendo osso com osso toda hora. Então, teoricamente, isso pode também, quando você perde esse amortecedor, por algum desgaste um pouco maior, eu também relaciono isso com o carro. De repente, você fala, o que acontece quando o amortecedor do teu carro tá ruim? Você começa a bater a suspensão, né? E aí, você acaba batendo osso com osso, você gera uma inflamação, que isso também pode gerar dor. Então, é uma estrutura realmente muito importante pro nosso corpo. Só lembrando que o disco, o pessoal tá muito na moda hoje falar um pouco de colágeno, né, Cisne? Sim. Colágeno, colágeno. Realmente, o disco, ele é formado por alguns tipos de colágeno, né? E aonde na sua periferia, ele é formado principalmente por duas porções. Na periferia, ou seja, a parte mais por fora do disco, essa capa, ela é uma estrutura bem rígida, que dá sustentação. E quando esse disco, ele é bom, essa estrutura, são várias fibrinhas bem juntas e fortes. Pra proteger o que tem dentro, que é o núcleo, que é como se fosse uma gelatina. Então, as duas coisas, a periferia mais forte... No próprio disco, você tá falando. Tudo isso é o disco. Isso. Junto no meio, que a gente chama de núcleo puposo, que é como se fosse uma almofadinha mesmo. Mas a gente consegue falar isso como se fosse uma gelatina de consistência. Os dois juntos dão essa sustentação e esse amortecimento. O que acontece é que quando há um desgaste proveniente da doença degenerativa, que isso é uma coisa super, hiper comum, e a gente tá vivendo cada vez mais, então, teoricamente, a degeneração, ela vai acontecer. É uma coisa que não dá pra brigar contra. A gente tem que tentar proteger, só já vamos falar sobre isso. Mas, a princípio, a degeneração não é uma coisa ruim. Ela existe até o nosso corpo conseguir fazer com que esse disco se estabilize de alguma maneira, mas, neste período, vai ocorrer uma instabilidade. E, nessa instabilidade, por conta dessa fraqueza da periferia, é que você pode ter uma ruptura desse ânulo fibroso, que seria a periferia, e aí a saída de um conteúdo mais central, que seria o núcleo puposo. Isso é a hérnia de disco. Então, o disco é como se ele se rompe mesmo. Ele rompe, né? Muito normal a gente ler, você que é radiologista, a gente ler nessa questão dos laudos, que assim, ruptura do ânulo fibroso. Nada mais é do que realmente uma lesão que aconteceu ali, e ficou um buraco, um pertuito, pra que esse disco, ou o conteúdo mais central, ele saia. Fazendo uma analogia, o que é hérnia em geral, né? As hérnias abdominais é a saída do pedaço do intestino, né? Do nosso peritônio, através de uma falha muscular que a gente tem, e aí você tem aquilo ali. Não deixa de ser isso. Então, eu falo assim, hérnia é tudo que sai do lugar que não era pra estar. Então, é uma hérnia. E a gente tem diversas nomenclaturas, protusão, extrusão, hérnia migrada. Assim, eu gosto de simplificar. É hérnia. Hérnias maiores, hérnias menores, depende da localização que tá. E assim, porque tem gente que tem uma hérnia enorme, e não tem sintoma nenhum. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes, você que tá aí, ou algum parente seu, uma pessoa de mais de idade, ou menos, vai fazer, por exemplo, uma tomografia, e você vai ver lá no laudo, que o pessoal acaba lendo o laudo antes, de chegar no médico, e lá, protusão discal. Abaulamento discal. Sem contato íntimo com anfibras nervosas. Exatamente. Quando que isso é importante? Isso eu vou tentar explicar. Vê se eu consigo me explicar bem na pergunta. Quando que isso faz sentido patológico? Quando que isso deve gerar? Claro, sempre tem que gerar investigação. Mas quando isso é importante pra saúde da pessoa? Essa questão da anatomia mesmo. A protusão, e assim por diante. O que acontece assim, ó, na hérnia de disco, né, eu costumo dizer assim, quem vê cara não vê coração. Desculpa se eu estiver falando muito sobre analogias, é que eu gosto de explicar e deixar isso mais fácil. Isso que é o ponto, isso que tem que ser assim, assim que a gente precisa pra que ele entenda. O que eu acho assim, quem vê cara não vê coração. Então assim, o que eu quero dizer aqui, sim, tem hérnias muito grandes, e aí você lê lá, hérnias estruso. O que que é? O estruso é quando sai um pedaço que não tem mais contato com o disco intervertebral. Essa é a definição do estruso, e o produso é quando tem. A gente fica nessa tentativa de tentar explicar, explicar pro paciente, olha, não, isso aqui é extrusão, é uma coisa grande, não é. Mas assim, não importa, importa a posição e a localização. Se você tiver um contato, você bem falou, com a raiz nervosa que tá saindo ali, ou a que saiu no mesmo nível, ou a que vai sair no próximo, e isso combinado com o exame clínico do paciente, que é fundamental, se tiver alguma deficiência neurológica, e claro, a dor, né, a dor, a dor ela pode acontecer só pela saída do disco em si, só por essa, sem contato nenhum com a raiz, mas o mais importante pra gente, e por isso que o exame neurológico que a gente faz, o exame clínico neurológico que a gente faz, ele é fundamental, porque ele sim vai guiar o nosso tratamento, entendeu? Então assim, eu posso ter uma hérnia muito grande, mas não tem compressão nenhuma. Não tem nada. E tá tudo bem. Não tem dor daí, não tem nenhuma déficit de força, nada. Exatamente. Uma hérnia grande. Eu posso ter uma, por outro lado, eu posso ter uma hérnia pequena, menor, que ela tá numa porção, onde a porção da coluna, por exemplo, num forame, onde ela é a saída do nervo, né, o buraquinho que sai, o nervo ali, a raiz, ela é menor, mas o espaço que tá ali, teoricamente ele é pequeno. Então a repercussão que isso dá, ela é muito maior do que a hérnia grande que tava num espaço maior, entendeu? Então caprichosamente uma pequenininha pode ser mais dolorosa, clinicamente muito mais evidente que uma grande. Mas você tinha falado, no caso da hérnia, do disco, então mesmo sem comprimir uma raiz nervosa, pode doer também? Pode doer, porque assim, a dor nas costas é uma coisa difícil de você bater um martelo, que a sua dor é daqui, né? A gente tem algumas estruturas, né? Costumo dizer que a gente tem, que a dor da coluna, ela pode ser, quando é mecânica e da coluna em si, ela pode ser muscular, puramente miofacial, por alguma contratura, alguma coisa. Muito das vezes não é só isso isolado que a gente tem, a gente pode ter um estiramento ligamentar, a gente tem diversos ligamentos, porque osso se liga com osso, né? E como é que eles se ligam quando não tá a articulação? Por uma estrutura chamada ligamento. Esse ligamento, ele pode estirar, ele pode estirar, e nesse estiramento ele cria um edema, isto é, uma inflamação, e só isso pode doer, e aí a tua musculatura responde contraturando. Uma outra coisa que pode acontecer, e tem isso, é o que a gente chama de síndrome facetária. Como você tem uma artrose do joelho, um desgaste na articulação, você pode ter na coluna, só que na coluna a gente tem diversas. Então você pode ter um desgaste um pouquinho maior das articulações, ele aconteceu mais rápido do que o desgaste do disco. E por último, o disco, que é a parte da frente, só o fato de você ter um desgaste no disco, você já pode ter dor nas costas. E aí esse desgaste no disco, ele vem por quê? E essa dor, ela vem por quê? O disco, ele é uma estrutura avascular, e uma estrutura que não tem inervação própria. Porém, quando você começa a ter essas alterações degenerativas, e esse síndrome vai ficando mais fraco, o nosso corpo vai criando uma neovascularização e uma neoinervação. E isso muito sensitivo. E isso pode provocar um pouco de dor. Tem várias linhas, a gente tem diversas linhas de pesquisa, vendo isso, se a gente consegue melhorar isso, célula-tronco aqui, ali, ver se a gente consegue substituir até esse disco por alguma outra coisa. Mas assim, nada é tão efetivo para a gente trocar esse disco em si. Então, eu já estou indo um pouquinho mais para a nossa solução. Não vou chegar, mas já está entrando um pouquinho no tratamento. Só o que eu quero te dizer é o seguinte, que assim, é uma coisa natural, e a gente vai ter que lidar com isso, porque se a gente for trocar todos os discos das pessoas que tiverem uma dorzinha ou outra, e uma alteração no exame de ressonância, o sistema de saúde... Não tem disco para isso. Não tem. No mundo. Não existe, não existe. E hoje não tem nada efetivo para que a gente faça exatamente a mesma função do disco, entendeu? E seja seguro, estudado e bem determinado. Muito bem. Mas uma coisa legal que você falou, que às vezes todo mundo pensa em dor nas costas, já pensa em hernia. Então, o doutor Tiago explicou que nem sempre é hernia. São várias outras coisas. Ligamentos, músculos e outras... Qual foi a terceira que você falou? Articulação. Articulação. O próprio disco... A gente chama de articulação facetária, que é a parte posterior. É como uma vértebra se articula com a outra, em cima e embaixo, na parte posterior. Ou seja, a gente pega aqui nas costas, tem uma espinha, que a gente chama de processo espinhoso. Bem do lado, a gente tem o processo articular. São articulações sinoviais e que isso pode inflamar. Então, tem uma questão de... Por um desgaste, hoje em dia a gente tem visto muito isso na coluna cervical, né? As pessoas estão ficando cada vez mais para frente, assim, e acelerando um processo de desgaste. E a articulação facetária vem sofrendo bastante com isso, que a gente via menos antigamente, problemas puramente articulares na cervical. Por que? Será? Por causa do celular? Acho que sim. Postura, celular. Tem tendinite de celular já hoje, tendinite de punho, então a dor cervical faz sentido também. E a gente mesmo, né? Se não tomar cuidado, quando você percebe, você está lá já há 10 minutos vendo o pólio doutor, mas veja o pólio doutor, mas ó, estica a cabeça. Outras coisas. Outras coisas. Outras sociais. Sim, sim. Eu costumo dizer assim, a gente hoje, não dá para a gente ir contra a tecnologia. Não, não, não. A gente resolve tudo pelo celular. Claro, claro. Só tem que tomar um cuidado, né? Você ter uma postura melhor, trabalhar a sua musculatura, porque tem músculos que a gente nem sabe que existem. Com certeza. Então trabalhar esses músculos, que são a gente voltando aqui para o início da nossa conversa, você imagina essa estrutura toda para segurar o teu tronco, os teus membros, tudo, você precisa ter alguma coisa em volta. Você tem que ter uma cinta em volta. Você tem que ter. E essa é a importância do que a gente precisa trabalhar, que são os músculos. Mas, Thiago, na cervical tem. Tem bastante músculo aqui na cervical que a gente precisa trabalhar melhor e que a gente nem sabe que existe. Então, teoricamente, esse é um caminho inicial para a gente educar os pacientes na questão dessa ativação muscular e usar ele como precisa para se proteger. Perfeito. Mas antes da gente entrar no tratamento, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico, mas voltando à questão da coluna em si. Essas hérnias, essas dores, esses discos, essas raízes nervosas, eles têm em toda a altura da coluna. Desde lá da parte cervical, então cervical, pescoço, tá bom, gente? Aí passa pelo tórax, lombar, sacral, que é lá embaixo, todas as vertebrazinhas são articuladas. São. E todas podem sofrer com essa questão. Podem. As vértebras sacrais, elas são fusionadas já. Então, teoricamente, não é para te dar problema. Você pode, e é um dos mais comuns, é ter problema na transição lombossacra, ou seja, é o último disco móvel, o último nível móvel. E é muito mais comum isso acontecer, tanto na cervical, quanto na lombar, ante a coluna torácica, porque a coluna torácica, ela é mais rígida. Ela tem o arcabouço costal, então você mexe muito menos a coluna torácica, mas é mais raro, mas também pode existir. Mas tem também, uma hérnia de nível torácico. Tem também. Então, muito bem. E essa questão da altura de cada hérnia ou de cada uma dessas inflamações é que vai determinar o sintoma, é isso? Exatamente. Se for uma hérnia, por exemplo, bem alta, então lembra? É hérnia, então o disco foi lá, rompeu, fez uma hérnia e comprimiu lá o nervinho que saiu lá da coluna, aquele fiozinho quem tinha falado. Se for uma hérnia cervical, como que ela... Se ela for uma... O que a pessoa vai sentir na prática? Se ela for uma hérnia cervical, teoricamente, uma cervical mais alta, vamos dizer. E cada derma... Isso que é o interessante e é o bonito da coluna em si. Lindo, né? A coluna é maravilhosa, né? Os dermatos... Os meus pares detestam lá da clínica, né? Eles não gostam, mas assim, eu acho bem... Escolhi por conta disso, mas a princípio, a gente tem os dermatos no certinho do que região que isso vai enervar no nosso corpo. Então, quando você tem uma compressão, por exemplo, numa compressão de raiz de C4, numa hérnia C3, C4, você vai ter uma dor mais cervical, pura, uma dor um pouquinho perescapular, um pouco pro ombro, ela não vai ter aquela irradiação em si. Quando você tem uma hérnia C6, C7, onde você tem uma compressão da raiz de C7, ou seja, mais baixa, mais baixa, mais ainda no pescoço, você pode ter uma irradiação pro teu braço e pra tua mão. E aí você perder movimentos da mão pensando que é alguma coisa na mão e na verdade é na coluna. Perder a força mesmo. Perder a força mesmo. Perder a força mesmo, exatamente. Quando você falar aquela paciente de cigarro todo derrubando o copo, derrubando a xícara, tem que investigar a coluna. Tem que investigar a coluna, isso é mandatório. Tem uma doença um pouco mais grave que chama mielopatia, que é uma doença da medula em si. E aí são compressões mais centrais da medula em si e não mais radiculares pro lado, né? Ou seja, quando a gente tá pensando em raiz, a gente tá pensando numa posição de uma hérnia que ela tá um pouco mais pro lado. Quando a gente tá pensando em compressão medular, e aí a gente tem dificuldade de fazer movimento de pinça, movimentos finos das mãos, como abutuar uma camisa, escrever, fica mais difícil pra escrever e tal. E aí com o tempo você vai perdendo marcha, vai perdendo, vai tendo um pouco mais de dificuldade de controlar. Isso na doença da... Mielopatia. Da medula espinhal. Mas na hérnia vai ser sempre de um lado só ou quase sempre de um lado só? Então, quando ela é mais central, na grande maioria das vezes, se ela não for uma hérnia gigantesca que vai proporcionar o que a gente mais tem medo numa hérnia disso, que é a síndrome de Caldequina, ou seja, só pra retomar um pouquinho aqui, a gente fala medula, mas a gente fala meio errado, assim, vamos dizer, a medula, ela vai até mais ou menos a vértebra de L1, tá? Então, assim, de L1 pra baixo já não é mais medula. O que isso quer dizer? A medula são as raízes todas agrupadas, né? Quando a gente... Pra baixo de L1, as raízes, elas já estão mais soltas e a gente chama... A gente chama isso... Isso é chamado de Caldequina porque parece um rabo de cavalo mesmo. São vários caninhos. Isso, vários caninhos, mas eles já estão soltos. Eles estão dentro da coluna ainda, dentro do canal medular, mas eles estão soltos já. Quando a gente tem na parte lombar uma hérnia mais central, o nosso grande medo é que a gente tem um negócio que chama síndrome de Caldequina. Explique-nos. Eu vou dizer assim, isso é a única urgência que a gente tem em coluna, em heras de disco, fora os traumas haquimedulares, essas coisas, mas assim, uma questão degenerativa, que você tem uma hérnia de disco bem central e grande, você pode ter o que a gente chama de síndrome de Caldequina, que é perda do controle dos esfíncteres, da bexiga e do ânus, ou seja, você perde o controle, você não consegue mais controlar nem o xixi, nem o cocô. Isso é a urgência em coluna, ou seja, você tem que operar rapidinho, porque senão você vai ter problema e a grande chance disso não voltar ao normal depois de uma cirurgia. Basicamente é isso. A grande chance de não voltar. de não voltar. Se chegou nesse estágio e chegou por compressão mesmo. Exatamente, porque a hérnia é tão grande que ela comprime toda a Caldequina e nela estão os nervinhos, que são as raízes mais baixas, sacrais mais baixas, que fazem com que a gente enerve os esfíncteres que são os responsáveis por controlar xixi e cocô. Mas assim, em linha geral, a hérnia mais central, ela não nos dá tanto problema. É mais quando ela está ou por um lado ou para o outro que aí ela vai pegar a raiz. E aí pegando a raiz nervosa, ela vai para um lado ou vai para o outro. É difícil a gente ter uma hérnia que acometa os dois lados. Entendeu? Tem. Mas o mais comum é sair um pedaço e foi para um lado e aí dá aquela compressão nessa raiz nervosa. E só para a gente fechar esse raciocínio da síndrome da Caldequina, na prática, a evolução dessa dor é uma dor lombar única que pode evoluir para uma emergência ou ela é uma dor que veio para a quinha e de repente ela pode se transformar em uma Caldequina. Ela pode ter as duas coisas. Ela pode ter uma coisa muito súbita, de algum esforço maior que você fez, alguma coisa mais brusca. Pode também ser súbita. Exatamente. Você tem aquela dor muito forte e aí sai aquele pedaço do disco e te dá aquela dor grande. Mas normalmente quando sai essa dor, quando sai essa hérnia grande, a tua dor lombar com o passar do tempo ela vai melhorando. E aí fica a questão da dor nas pernas. Entendeu? Então, uma coisa clássica na história natural da hérnia de disco é assim, doutor, eu estava com bastante dor nas costas. Dor nas costas, dor nas costas. Que pode ter começado há um mês, pode ter começado há uma semana ou um dia. Mas assim, de repente uma dor nas costas parou e começou a ir só para a perna. E aí eu só tenho, hoje eu só tenho dor na perna. Ah, tem um pouquinho de dor aqui? Tem, mas não é nada comparável ao que dói a perna. Mas aí já estamos já numa síndrome de caldequina ou aí está progredindo para? Hérnia em geral. Ah, essa é a hérnia em geral. Hérnia em geral. A caldequina é quando ela está nessa posição mais central e aí você vai começar os sinais e sintomas da caldequina que principalmente essa questão do controle do xixi. Do controle dos infícios. Então, olha como isso é importante. A gente sempre fala aqui que informação é o diamante da prevenção ou a detecção precoce também relacionada à informação, claro. Então, se você não der valor a esse tipo de sintoma, uma simples dor nas costas, dor nunca é simples, né? Então, claro que não é tudo que deve te deixar você ah, tudo eu preciso ir ao pronto atendimento, tudo eu preciso... Não, não é assim. Mas dor nas costas, passaram-se algumas horas, né? começa com uma perda do controle mínima ou já perde uma vez? Você tem uma questão que vai progredindo isso, né? Normalmente, você tem uma questão motora junto do teu pé ou pés. Também tem isso, né? A marcha fica diferente. Você não consegue andar, não consegue fazer dorso, flexão do teu pé ou flexão plantar. Então, fica mais difícil. Normalmente, tem a questão motora associada, não só a questão da sensibilidade perianal, sensibilidade perivaginal. Você também perde isso. Tem uma questão de irradiação pra perna. Também ela tá associada numa caldequina. Mas nós estamos falando de um evento raro. Claro. Isso é coisa rara, não é o comum. Então, independente disso, é um raro que tem que ser investigado. E tem idade? É muito, vamos dizer, é muito cômico isso, né? O traje cômico. Porque assim, o range de idade da hernia de disco, ele pode ir dos 20 até os 50, 60 anos. A depender do teu corpo em si, né? Isso estamos falando na maioria, mas já pegamos e operamos paciente com 14 anos com hernia de disco e 60 e poucos só com uma hernia de disco também. Entendeu? Então, assim, os extremos são mais raros, mas assim, a gente tem uma faixa grande, né? Da idade adulta é muito grande. Ou seja, muita gente tem, muita gente vai ter. Isso não quer dizer que vai ter caldequina ou isso que não quer dizer sim. Ou seja, a grande, imensa maioria teoricamente vai ter e não vai ter grandes problemas, vai viver muito bem com isso aí. Nós estamos falando de mais de 97% disso aí, tá? Claro. A ideia é mais a gente informar pra que você saiba que nós vamos chegar já nos tratamentos, diagnóstico, mas que a gente tem que dar valor pra nossa saúde em se informar e tomar esse cuidado, né? Tudo que parece simples pode, muitas vezes, se você não se cuidar na hora correta, se transformar em algo não tão simples. Mas muito bem, doutor Tiago, falamos então sobre a estrutura da coluna, sobre como funciona a patologia, mas e o diagnóstico? Como é que funciona? Por exemplo, lá no Grupo Fleury, lá no Vita, lá é um ambulatório, tem também a parte cirúrgica lá? Na verdade, a gente tem hoje um hospital dia que é parceiro nosso do Fleury, né? Mas na verdade, assim, o diagnóstico disso é essencialmente clínico. Então é no consultório? É história, exame clínico, exame físico com o exame neurológico, ele é mandatório pra gente descartar essas coisas mais graves, entendeu? Então assim, todo paciente que passa comigo ou com alguém do grupo, a gente examina ele, ou seja, de cabo a cabo, põe a mão. Então assim, teoricamente, pra você já guiar o teu raciocínio, você precisa de uma história boa, como a medicina em geral, né? Claro, clínica continua sendo soberaníssima. Exatamente. Se você for um colega, desculpa, que não te pusei a mão, muda de colega. Não, eu falo, eu sou tranquilo. Já ouvi colega falar que ele era ginecologista e falou, poxa, não tô mais examinando mama. Aí ele fez uma autocrítica e falou, como assim? Então gente, os exames são sempre complementares e auxiliares ao diagnóstico. A mão do médico até prova em contrário supera qualquer um desses exames. Então o diagnóstico é clínico, basicamente, de todas essas eras que nós falamos. Sim, de todas as eras o diagnóstico é clínico com a história e o exame físico. Ponto. Aí você tem uma questão de uma história familiar, uma herança genética que é muito importante na questão da doença degenerativa, os hábitos de vida, se a gente for falar de alguma pessoa que fica o dia inteiro na frente do computador e na frente do corpo sem uma ergonomia boa, é mais fácil ela ter algum problema na sua coluna como um todo. A mesma coisa é do trabalhador braçal que vai usar bastante do teu corpo sem um trabalho específico. Sem o devido cuidado. Exatamente. Claro, nós estamos num grupo de excelência diagnóstica onde a gente tem muita... Os exames complementares são de altíssimo padrão. A gente vê hoje a gente tem um exame no grupo Fleury que chama EOS, que é um exame que é um aparelho que só tem dois na América Latina inteira para a gente ver deformidades, as compensações dessa deformidade com o joelho é um scan do corpo inteiro da cabeça aos pés com o paciente em pé. Então, para a gente, por exemplo, estou só elucubrando aqui de a gente falar de um tratamento de deformidade, você vai ver se é o joelho que está ruim, você vai ver se é o quadril, a gente tem um bate-bola muito legal lá na clínica com as subespecialidades todas da ortopedia, né? Então, assim, a gente vê e, por exemplo, apesar da gente ter essa excelência nos exames complementares e ter acesso a isso, a clínica ela é soberana. É claro que o exame padrão ouro para a gente diagnosticar isso hoje é a ressonância magnética, a gente só não faz ressonância em quem não pode, teoricamente, se você acha que tem alguma coisa que vale um exame complementar, porque às vezes não precisa, tá? Às vezes a gente consegue diagnosticar só pela clínica mesmo e vamos começar o tratamento, tá? Agora, se tem algum sinal de alerta, alguma coisa, paciente mais idoso ou um paciente mais jovem que, poxa, a dor está meio esquisita, não está batendo tanto padrão, dor noturna, por exemplo, a gente pesquisar alguma coisa de tumor é ressonância. Então, a ressonância é o nosso exame padrão ouro para diagnóstico de hérnia de disco tirando a clínica, né? Boa, além de tudo que você falou, você falou uma palavra importante agora tumor, porque quem está ouvindo também, nós falamos aqui sobre hérnia, sobre essa degeneração do disco e sobre as dores, mas nem sempre é hérnia, a gente falou, tumor também é uma hipótese relacionada a essa dor, então, aí, após o exame clínico bem feito, a história bem feita, você vai partir para uma confirmação por imagem para poder até estabelecer um tratamento que nós vamos falar daqui a pouco. Mas antes de falar do tratamento, você falou também da história familiar. Contem-nos um pouco sobre isso. a história familiar é muito, é pouco importante, porque em cada doença tem um peso, né? A herança genética, como é que funciona nas dores, nas hérnias? Eu costumo dizer outra coisa da minha prática em si, né? Eu costumo dizer que a doença degenerativa da coluna, e aí no meio desse bolo todo que é a degeneração da coluna, né? A gente tem algumas patologias específicas, dentre elas uma escoliose que pode ser degenerativa, a gente tem espondilolisteses, que é aquele escorregamento entre uma vértebra e outra, que pode dar sintomas e dar dor em si, a gente pode ter cistos articulares, isso tudo faz parte da doença degenerativa, ou pode ter só o desgaste do disco, mas a hernia de disco, ela tá dentro desse balaio de doenças degenerativas, e eu costumo dizer que a doença degenerativa, ela tem um tripé, né? primeira coisa é a herança genética, a segunda coisa são as coisas que você faz e fez pra sua coluna no dia a dia, e a terceira coisa é as coisas que você não fez e não faz pra se proteger no seu dia a dia. A importância e a porcentagem desse tripé aqui, ela pode variar de pessoa pra pessoa, não tem uma regra de falar assim, ó não, 50, 60% é da tua genética, mas assim, a gente sabe, se você tem uma história familiar de que teu pai tem hernia, tua mãe tem hernia, tua mãe já operou, teu pai já operou, a chance de você ter alguma coisa ali, ela é, ela é um pouco mais comum, agora assim, isso não quer dizer também que se você não tem nada na tua história, que você também não pode ter, então assim, é muito difícil a gente falar de genética apropriada e assim, cravar alguma coisa na genética, a genética é o principal responsável pela tua hernia de disco. Então digamos que a origem, a etiologia de todas essas hernias, ela é multifatorial, tem muita relação com a família, com o que você faz, com os teus hábitos, tem a ver com sedentarismo com certeza, com você praticar exercício, eu estava até falando aqui por Tiago, eu sou, estou bem acima do peso, mas eu sou um praticante de exercício, então, cruel, eu pratico bastante, pode acreditar, então se eu não fizer, certamente minha coluna já estaria destruída, eu tenho mais de 50 e ainda estou preservando. E aí, antes da gente falar sobre o tratamento, vamos falar um pouco sobre prevenção. Você estava falando do corpo, que é uma coisa muito legal, porque isso é uma coisa, me corrija, que há muito tempo atrás, ou muito, sei lá, tipo quando eu saí da faculdade, 20 e poucos anos atrás, quando um cidadão tinha uma dor lombar, vamos supor, uma dor na coluna, que são mais comuns as lombares, aí você falava, não, fica quietinho, não se mexe, fique em casa, era assim, certo? E isso mudou por causa desse core? Me conta sobre essa questão desse core, que isso é o ponto, acho, chave para quem nos ouve levar uma informação boa para sempre. Eu costumo dizer, a não ser que você tenha algum déficit neurológico, alguma coisa em si, o sedentarismo, ou seja, o repouso absoluto, ele não faz sentido no tratamento da coluna em si. Porque assim, você não vai ficar assim para o resto da sua vida, então assim, você precisa dar movimento para essa coluna. É claro que no início, você às vezes fica meio restrito por conta da dor. Da própria dor. É, exatamente, mas o tratar isso com repouso absoluto, isso já caiu por terra. Teoricamente, a gente precisa dar movimento sim para essa coluna, é claro que são movimentos controlados, é claro que são movimentos mais, com um pouco mais de cuidado, mas assim, não dá para você ficar parado, porque assim, é muito pior você perder o resto da sua musculatura do que você, para depois você recuperar, entendeu? É muito pior você correr atrás do prejuízo. Eu vou contar uma história boa aí. O meu pai é ortopedista também. Que legal. Como chama seu pai? Chama Etevaldo Coutinho. Um abraço, Etevaldo. E aí, o que acontece? Que não vai assistir, por favor, pelo menos o Etevaldo. Com certeza ele vai. Mas assim, ele é muito interessante, trabalhou com coluna há muitos anos, mas ele é um cara interessante. Agora ele faz medicina do trânsito. 82 anos, acabou a pós-graduação lá, está fazendo medicina do trânsito. Que legal, cara. Que legal. Mas assim, ele, há uns 15 anos atrás, ele teve uma hernia de disco. Aí resolvemos tratar conservador, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Foi melhorando, foi esquecendo da dor, tranquilo. Fisioterapia bastante, a gente já sempre acreditou muito na fisioterapia, você deve ter uma fase, deve ser de uma fase que falavam assim, a fisioterapia não serve para nada, né? Claro, claro. Mas eu acho, e desde então, desde que eu saí da minha formação, a fisioterapia tem um papel fundamental. Fundamental, fundamental. e cada vez mais há um avanço nos estudos de como você vai manusear isso e a fisioterapia para mim, eu costumo dizer, eu só tenho um resultado legal no meu tratamento hoje, porque tem um combo ali junto, entendeu? Não é só o meu skill de importante, de cirurgia e tal, não sei o que não. A fisioterapia realmente mudou, mudou o paradigma no tratamento da coluna, essa é a minha opinião. E recente, né? É, isso não faz tanto tempo, exatamente. E o nosso visionário lá já sabia disso já há vinte e poucos anos quando abriu e está junto com a fisioterapia. Ah, é mesmo. Quando o Vida já começou junto. Grande castropeu. Exatamente. Um abraço para você. Exatamente. E aí o que acontece, juntamente com o Sadal, que tinha essa visão da importância da reabilitação, né? E aí o que acontece? O meu pai, ele vai muito bem. Eu diria que ele até tem muito mais disposição para as coisas do dia a dia do que eu, né? Só que é meio preguiçoso para o exercício, entendeu, Sidney? E aí o que acontece? Vai chegando a idade, sarcopenia e tal, não sei o quê. E aí de uns tempos para cá, ele resolveu fazer uma dieta, né? Ele é super magrinho, tudo, ele entrou na onda da minha mãe e resolveu fazer uma dieta e ele perdeu aí os seus seis quilos, sete quilos. Ele não conseguia mais andar. Ele falou, Tiago, dá uma examinar na minha coluna, eu tenho um pouco de dor aqui, tô com dificuldade para andar, a gente já fala assim, né? Já tá pensando em alguma compressão, em alguma coisa, aí fizemos, examinei, não tinha nada assim muito gritante, ele falou, meu pé não tô conseguindo equilibrar, tal, não sei o quê. Bom, aí fomos ver o que tinha, tinha realmente um estreitamento da coluna, uma outra, não por uma hérnia, mas por uma outra patologia, tem uma estenose do canal ali, que isso também é uma coisa que pode acontecer. Aí eu falei, aí, quando é que a gente vai operar? Eu falei assim, aí pensei, respirei, ele falou isso, falou isso, aí eu falei assim, olha, é o seguinte, eu pensei bem, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um plano aqui de exercícios, já que você tá preguiçoso e toda vez que você começa a fazer um exercício, você vai fazer um plano de exercícios, fortalecimento, vai ter uma dieta específica para isso, tal, 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 se você não melhorar em seis meses, a gente conversa sobre a sua cirurgia, não tinha nenhum déficit neurológico. Sim, entendi, ruim, mas não era gritante o quadro clínico, né? Três semanas ele me vira e fala assim, tô ótimo, tô voando, não sinto nada, tô bem pra casa, tô andando bem, tô isso, tô aquilo, vou pra lá andando, volto pra cá, vai pra cá, vai trabalhar na Avenida Paulista andando, volta pra casa dele andando, você fala, tá vendo se eu tivesse te operado, tá vendo o que teria acontecido? Olha que importante isso, né? Porque quando a cirurgia, claro que hoje são muito mais seguras do que antigamente, mas toda cirurgia traz um risco ainda mais numa pessoa de mais idade, Eu quis trazer isso pra te dizer o seguinte, porque tem uma coisa em volta de tudo isso, que é a capacidade muscular e o que a gente faz no nosso dia a dia, ou seja, você precisa se mexer pra ativar esses músculos todos pra você não cair numa questão de uma cirurgia que, tudo bem, a gente, vou falar contra mim, Eu sou cirurgião, adoro operar, tô lá, eu gosto pra caramba, eu sei. E às vezes é necessário, muitas vezes. Eu acho que você precisa ter essa questão de que assim, hoje em dia mudou, não é só o que eu tô vendo a ressonância que tá ali, tem um todo do paciente que a gente precisa pensar e sim, você se mexer é muito melhor do que você ficar sedentário. Então, esse é o recado do... Perfeito. do corpo. Porque na realidade a coluna, o que então segura ela, o que torna ela estável é uma musculatura. Exatamente. Então, essa musculatura, como você falou, não só sendo, não precisa só ser aumentada, hipertrofiada, mas só dela ser ativada, né, Tiago, isso já faz com que a sua coluna fique mais estável e o que, uma das coisas que vai degenerar, que vai piorar a doença é essa instabilidade. E o movimento, ele faz com que isso você vai trabalhando, né? Você vai ativando essa musculatura se movimentando, você não vai ativar a musculatura parada e sentada vendo televisão, entendeu? Essa que é a questão. Tá. Ainda dentro da prevenção, antes de falar, quer dizer, na verdade é um pouco de tratamento e prevenção, mas fala na visão do ortopedista e até lembrando no Vita na parte, eu sei que você não é da parte de reabilitação, imagino, mas que tipo de exercício para quem está ouvindo, seja um jovem ou seja um de mais idade ou que já estava fazendo, qual tipo de exercício mais legal para que você, na prática mesmo, para você então treinar esse core do corpo, né? Que é essa árvore que abraça a coluna e faz com que ela fique melhor do que ela seria solta. É, a gente tem que pensar, sempre pensar numa coisa meio global, né? Você tem que ter membro inferior bom, você tem que ter musculatura glútea boa, ou seja, cintura pélvica boa, né? E existem exercícios específicos para isso. Mas pensar nessa musculatura lá dentro, ou seja, o abdominal profundo, o lombar, tal, é o que você falou aí do grande grupo do core, né? Que são os exercícios assim. Em linha gerais, a melhor modalidade que existe para trabalhar isso, que é a base desta modalidade, é o pilates. O pilates é uma coisa muito bacana, que você tem muito exercício de mobilidade, flexidade, mas você tem muita ativação dessa musculatura dentro. Isso não quer dizer que você não precise fazer o resto, mas uma base de pilates com exercícios que a gente chama de isométricos, ou seja, não é para você ficar levantando peso, nada, você precisa aprender como ativar esses músculos. Então, assim, a base do pilates é bem interessante, que eu gosto de fazer um compilado com a fisioterapia, né? Que eles são muito bons nessa questão educacional, para como, você imagina, a sessão lá de uma fisioterapia dura uma hora, uma hora e pouco, e ele está lá, ensina isso, faz isso, faz assim, faz assim, olha, ativa esse músculo dessa maneira, umbigo nas costas, tudo que você for fazer, pensa, trava o seu abdômen e vai. Então, até uma hora que isso chega e fica automático. Fica medular, você não precisa nem pensar mais. Exatamente. O tempo todo você está mantendo uma postura legal e trabalhando o seu core. Esse é o nosso objetivo. Então, pilates sensacional. A academia, em termos gerais, porque você precisa fazer uma mescla de um pouco de hipertrofia para músculos maiores, membros inferiores, superiores, para dar a sustentação toda, mas que tenha um pouco dessa lembrança do core, ou seja, essa isometria, essa questão de pensar, exercícios combinados, fala-se muito de ginástica funcional, a gente tem uma preparação física também, lá no Vita, que é direcionada para isso, para que a gente tenha essa questão do direcionamento desses pacientes para como, assim, vamos dizer assim, a gente trata o paciente, fala assim, não, te deu remédio, então eu melhorei, e agora? Vai para a academia sozinho. Aí vai chegar na academia, vai pegar peso. Nunca fez, vai dar mal, vai dar ruim, com certeza. Então, assim, essa educação, esse passo a passo de fisioterapia, depois uma preparação física específica para isso, e depois a gente ir e progredir e manter isso numa academia que seja, eu acho que esse é o combo de sucesso aí para a grande maioria dos problemas da coluna. É o padrão ouro para resolver tudo isso. Então, você falou do pilates, eu concordo plenamente, mas na verdade, quando a gente fala de musculação, de coluna para prevenção, nós estamos falando de musculação como um todo. E o pilates trabalhando mais o corpo. E a calistenia? Então, é meio controverso ainda, a gente não tem grandes coisas de que isso é uma coisa interessante, mas assim, o grande problema desses extremos que a gente tem é que você acaba forçando de uma maneira um pouco errônea. Então, assim, eu diria, eu costumo dizer assim, que é mais fácil de você errar quando você está fazendo uma coisa ao extremo, entendeu? Então, aí você pode se machucar. Então, assim, são linhas, entendeu? São linhas que eu acho que assim, eu não sou contra, mas contanto que você esteja bem educado para proteger as suas coisas. Sendo monitorado, começando do jeito correto, com cuidado, com o professor, para que possa ser, então, assim como no Pilates tem alguém lá te ajudando, você não pode sair por aí fazendo qualquer coisa. Quando eu falo Pilates, é a base, né? Sim, É pegar coisas da modalidade Pilates e jogar no seu dia a dia de exercícios para prevenção. Sem dúvida, porque para você que não pode entrar em uma academia de Pilates também, você pode fazer online, você pode fazer em casa, prancha, abdominal, e assim por diante, a própria calistenia com todo o cuidado, eu acho que, ainda posso dizer que o seu corpo, o seu alarme, se você tiver uma dor, você tem que parar e procurar uma ajuda para que você não tenha nenhum problema. sem dúvida. Seria isso? Com certeza, mas assim, voltando ao top de prevenção, é se mexer. Se mexer, não importa. Você não pode ficar parado. E um pouco de aeróbico também é importante, óbvio. Exatamente. Mais um pouquinho. E a idade, para começar essa prevenção, porque que nem você falou do seu pai, chegou a uma idade bastante avançada. Não tem ideia de idade, quanto antes melhor. Não tem idade, né? Porque a gente esteve aqui com o Paulo Satira, também falamos sobre isso, foi um corte que viralizou muito, agora eu lembrei dele, que era falando sobre idade, que ele falava que a partir dos 40, a gente começa a ter uma degeneração mais avançada. E é isso mesmo, gente. E você consegue frear esse mecanismo da degeneração? Não. Mas você consegue... Atrasar. Atrasar. Olha que legal. Como? Exercício. É isso. É? Bom giro, sedentarismo. Bons hábitos, não fumar, não usar drogas, não beber, etc. Exatamente. Todos os pilares aí da saúde. Dormir bem, comer bem, etc. Mas... Assim, não dá pra você ficar ali também, né? Senão a vida fica muito chata, né? Sempre falo isso também. Tu não é monge do Tibete. Exatamente. Isso eu falo sempre aqui, Tiago. Cada um vai ter o seu calcanharzinho de Aquiles que vai ser difícil, né? Mas pelo menos você tem que saber, né? Exato. Mas assim, você tendo essa proteção, entendendo que você precisa se proteger, eu acho que você consegue evitar... E uma coisa interessante que eu falo, que eu acho interessante, né? O meu objetivo não é falar pra você, nunca mais você vai ter dor na coluna. Não posso te garantir isso. Mesmo que se eu te operar, ficar linda a cirurgia, tudo certinho e tal, eu não posso falar isso pra você. O meu objetivo maior aqui é falar o seguinte, olha, eu quero que você tenha crises mais esparçadas e quando elas venham, elas sejam mais curtas e menos intensas. Você não vai deixar de ter dor. Eu quero que você, que essa dor não te atrapalhe pra fazer as suas coisas. Então assim, quero que quando ela venha, seja bem curtinha, sentir aqui, opa, alguma coisa eu fiz de errado essa semana, opa, esse é o recado aqui. Não dá pra gente falar, pô, querer também falar, acabou dor nas costas, não existe. Não existe. Claro. E aí, mas ele vai ter que fazer as suas visitinhas regulares ao Vita, ao ortopedista pra poder monitorar isso daí. E muito bem, então falamos aí sobre a estrutura toda, sobre a patologia, sobre como funcionam essas raízes, como faz o diagnóstico, finalmente. Então, como é o tratamento, especificamente. Então quando chega lá você fez o diagnóstico, já que nós estamos falando sobre a hérnia, falamos sobre todas as outras coisas, mas vamos falar sobre o tratamento específico da hérnia. É sempre cirurgia, ou às vezes cirurgia, fujo da cirurgia, a cirurgia como que é, me conta um pouquinho sobre todo esse tratamento. Vamos resumir, né, pra gente ser mais direto. Vamos embora. Teoricamente assim, 95% ou 97% dos casos de hérnia de disco, eles são de tratamentos não cirúrgicos. 95% ou 97%. Exatamente. Então uma grande maioria. A imensa maioria é não cirúrgico. Nós estamos colocando no balaio tudo, né? Claro. Desde as protusões, com tudo, é hérnia de disco. Não deixa de ser hérnia de disco. Só que tem esses 3% a 5% que a gente opera. Mas antes de operar, o tratamento conservador, ele vem com medicamentos, ele vem com mudança de hábito de vida, ele vem com uma fisioterapia bem feita, que tem hoje mecanismo pra você conseguir tirar essa inflamação que vem junto com a hérnia, que é o nosso principal objetivo de tratamento inicial, é a gente conter essa inflamação, que a hérnia de disco provoca. Entenda assim, quando sai um pedaço do disco, o nosso corpo inteligente ele manda uma reação inflamatória. E aí esses mediadores inflamatórios é que vão causar dor. Claro que tem uma questão compressiva também, mas essa inflamação que a gente precisa bater. E aí a combinação de medicamentos específicos e certos com uma fisioterapia bem feita, inicial analgésica, analgésica, teoricamente a gente consegue resolver esses 95%, 97% dos casos. E aí depois pra você passar médio e longo prazo pra uma educação e aí você fazer com que aquela questão da ativação sempre a gente vai conseguindo fazer com que fique automático na sua cabeça utilizar a tua musculatura. Só que tem 3% a 5% que não, a gente precisa operar. E quando que tem isso? Eu costumo dizer que são 3 vertentes aí que a gente, na verdade são 2 grandes grupos, 3 vertentes que fazem a gente mudar do tratamento conservador pra uma cirurgia. São eles. Número 1, a síndrome de caldequina que não deixa de ser um problema neurológico ou o principal deles. Isso não tem conversa, é assim, teve perda do controle do xixi do cocô, você tem que ir correndo pro hospital, precisa te operar urgente. É uma emergência isso. Essa é uma emergência. Opera no dia. Exatamente. A segunda indicação de cirurgia, se você tem algum déficit neurológico e a gente pode ter diminuição de sensibilidade, diminuição de força na raiz específica e até uma diminuição de reflexo que a gente trata também, que a gente examina também, analisa pra ver se tem e se tiver e se isso for não regressivo ou progressivo, ou seja, se o déficit não melhorar no início do tratamento conservador, ou seja, for piorando ou não melhorar, cirurgia, segunda indicação. E a terceira indicação de cirurgia seria não melhora da dor com o tratamento conservador. Tentou tudo aquilo que você falou, fiz a fisioterapia, não resolveu. Quanto tempo, mais ou menos, esse a gente tem um end meio controverso, variado, muito variado. A gente pode falar de três semanas até oito semanas, tem gente que fala doze semanas. A questão é, depois de cinco anos, quem operou e quem não operou tá igual. depois de dez anos, exatamente igual. O problema é você ficar cinco anos sofrendo, limitado, tudo. Hoje a gente é muito ativo, a gente faz muita coisa, o retorno ao trabalho, o retorno ao esporte, tal. Então, assim, a gente tem ferramentas hoje muito pouco invasivas, ou seja, procedimentos cirúrgicos. Essa que seria a minha próxima pergunta, me fala sobre o procedimento. Então, vamos lá, basicamente, o tratamento da hernia de disco é você tirar o fragmento que tá apertando o seu nervo. Normalmente, a gente associa isso a uma descompressão do canal, entenda que tem um continente, que é o tamanho do teu canal do conduto medular, e você tem um conteúdo ali. Quando você aumenta o conteúdo e não aumenta o continente, você tem a compressão. Então, teoricamente, você tem que ir lá e tirar esse conteúdo, que é o fragmento de disco. A gente aproveita e já aumenta o continente também, ou seja, faz uma descompressão óssea mais ampla, para que isso tenha uma... Se essa hernia voltar, que é um dos grandes ou o maior problema do tratamento da hernia de disco é a recidiva, né? Quantas recidivas, mais ou menos? Entre 5% a 8% de recidiva é uma taxa alta de uma recidiva de hernia de disco. Mas a grande maioria das vezes, quando a gente faz esse trabalho ósseo de descompressão, um aumento do continente, mesmo que você tenha uma hernia, ela não fica tão sintomática depois, porque você não vai ter uma compressão do teu nervo. Então, assim, basicamente, hoje, a cirurgia minimamente invasiva da coluna que a gente faz, e hoje está em grande voga a endoscopia de coluna, um cortezinho de um centímetro, te operam, 4 horas depois você está em casa, tal. Então, assim, ela evoluiu bastante. Só que a gente tem esse problema, né? Que muito das hernias melhoram sem a gente operar, ou a grande maioria, e a gente tem o problema da recidiva. Então, a gente tem que ir realmente na certeza. É claro que a gente vai operar aquele caso que não melhorou. E se não melhorou, ou se tem esse déficit neurológico, pô, não vou esperar 5 anos pra você ficar bom, entendeu? Vamos resolver que hoje a gente consegue resolver isso de uma forma bem menos invasiva. Existem hernias que vêm associadas com estreitamento, que vêm associadas com uma instabilidade, aí a gente tem que mudar um pouco o conceito da cirurgia pra fazer o que a gente chama de uma artrodese. Mas isso também são casos selecionados não pro diagnóstico hérnia de disco puro e simples. O que é artrodese? Conta aí pro povo. É grudar uma vértebra com a outra. Ou seja, ao longo do tempo, o nosso corpo, ele vai fazer com que uma vértebra grude com a outra. Então, você ouviu falar já daquele bico de papagaio e tal, isso não é ruim. É bom. o teu corpo tentando estabilizar aquele movimento que te faz ter dor. Ou seja, parar esse movimento que te faz ter dor. O que a gente faz numa cirurgia é antecipar isso. Mas chega eu fico sem movimento, é, aquele nível vai ficar sem movimento. Só naquela vértebra. Exatamente. Mas eu vou perder? Eu falo, não, vai perder. Mas comparado ao que você era quando você tinha 20 anos, quando você tinha 15 anos, não comparado com hoje que você já tá muito difícil. Então, também são casos selecionados aí pra gente fazer artrodese, que é grudar uma vértebra. Acabou o problema porque acabou o disco, não tem mais. Então, a gente hoje faz abordagem no disco também, artrodese pela frente, então, pela frente, pelo lado. Então, tem vários recursos cirúrgicos, várias tecnologias. Eu diria que a cirurgia de coluna, ela teve uma mudança absurda nos últimos 10 anos. Aí, 10, 15 anos pra cá, a gente mudou completamente o como a gente tratava, o como a gente operava. Porque tem aquela mística, né? O meu vizinho operou a coluna, nunca ficou bom, tal, não sei o que. Sim, tem muito isso. Então, é aquele medo, né? Óbvio, eu sempre falo assim, tem que ter medo de operar mesmo, né? A sua coluna, tal. Como eu só faço isso da vida, então, pra mim, ficou um pouco mais fácil. Mas, teoricamente, tem que ter esse medo, sim. E é óbvio que a gente pode ter mau resultado, como tudo na coluna, como tudo na vida, como tudo na parte médica em si. Mas, assim, hoje a gente tem estudado melhor, tem feito uma cirurgia melhor do que a gente fazia 10, 15 anos atrás, eu não tenho dúvida nenhuma. E além dela ser melhor, envolve outras tecnologias, e ela também é menos invasiva. Sim. Então, corta-se menos, a recuperação é mais rápida. Essa é uma coisa interessante também, viu, Sidney? porque, assim, não necessariamente, o corte menor quer dizer menor invasão. claro. A gente hoje tem técnicas, por exemplo, vias anterolaterais pra abordar a coluna, que o corte é um corte normal, mas é uma cirurgia menos invasiva, porque pra fazer o que eu faço hoje, desse jeito, antigamente, eu tinha que fazer um corte de cabo a rabo, fazer o que a gente chama de tóraxofrenotomia, pra gente abordar um negócio. Então, você tá destruindo partes moles, ou seja, cirurgia menos invasiva, quer dizer, cirurgia com menos agressão de tecidos moles. Pele, subcutâneo, músculo, essas coisas todas, que faz com que você tenha uma recuperação melhor. Então, recuperação muito melhor em geral. E a idade pra operar? Também não tem idade. Não tem. Então, se o cidadão tiver uma situação cardiológica, cardiopulmonar boa, ele pode operar. Exatamente. Eu costumo dizer que o meu recorde foi uma senhora de 94 anos. Mas como que se operou uma pessoa de 94 anos? Ela não conseguia andar. Ela falou, Tiago, eu sou muito ativo. Eu prefiro ir embora se eu continuar desse jeito. Esse raciocínio é perfeito, porque você ter qualidade de vida, não quantidade de vida, né? Porque você via antes... Exatamente. Ela precisava de uma cirurgia de estabilização, de uma coisa que se ela tivesse 20, 30 anos a menos, a gente faria cabo a rabo. Mas a gente foi lá, fez uma descompressãozinha minimamente invasiva, ela começou a andar no outro dia, um dia depois estava em casa, ficou ótima. Tá, ó, ficou ótima, viveu até 99 e tá. E foi super bem, feliz, voltava no consultório todo elegante e tal. Então, assim, eu digo que não tem... Tem limite pra técnicas, né? E porte de cirurgias, porque a gente tem uma gama grande aí de diferentes portes de cirurgias na coluna. Mas, não tem limite, contanto que o paciente tem... O limite na verdade não é a idade, né? Na verdade é a condição clínica do paciente, entre outras coisas. Você que preservou, então, que poupou a sua saúde, tem uma musculatura legal, não fumou, não bebeu, praticou exercício, superar com 90 anos provavelmente vai ser bom pra você. Mensagem final, grande Tiago, que você deixaria aí... Passou rápido, hein? Sempre que é bom, passa rápido. É sério isso. Não, então, a mensagem final é que, assim, o grande mito, dores nas costas, hérnia de disco, isso não é um mito, é uma realidade. Muita gente vai ter, ou a grande maioria das pessoas vai ter, e você não é o ET porque tem uma hérnia de disco, entendeu? Você vai conseguir viver bem, vai conseguir fazer suas coisas, vai conseguir fazer os seus exercícios, as suas coisas, e é importantíssimo você fazer exercício da forma correta pra proteger a tua coluna. Isto é, mexa-se. Esse é o recado final, é estar sempre fazendo os exercícios corretos pra proteger a sua coluna. Perfeito. Doutor Tiago Coutinho, sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Grupo Fleury, obrigado pelo patrocínio aqui do episódio. Pode, doutor, compartilhe, espalhe saúde, e até o próximo episódio. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal do estúdio. Doutor Tiago, mais uma vez, obrigado. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.